Amizade Amizade Viva, viva, viva Conqueira, conqueira, conqueira Viva a sua vida Viva, conqueira, conqueira, conqueira Amizade que Deus me deu não foi em vão Todas as pessoas fazem parte do meu coração Se a prosa não te deu motivos pra viver Deixe o resto com o incerto Seu rumo não te deixa, não te deixa sonhar Tente dar um pulo em águas novas Não tem que ter vergonha se você, se você não se encaixa Você é fruto desse mundo e não tem casa Se quiser mudar, viajar e não voltar Eu digo que não tem problema se você se sente bem